Rogério Corrêa e Alice Portugal. E aqui ó, a bancada guerrida da oposição a Bolsonaro está toda preparada aqui para a reação contra a PEC 32, né? Olha o cartaz lá do Rússio Contral. A PEC é o Fítio Desenvolvido de Força, a PEC é o Desmonte do Estado Brasileiro. PEC é o Desmonte, o Guilherme Guerreiro, o Perpétua, o Israel, o Vírito e o Daré. É, pessoal, nós estamos aqui, está chegando o resto da bancada. Olha, é o seguinte, eu e a Alice vão passar um informe inicial para vocês. Vocês viram, acompanharam ontem à noite, quase madrugada, os problemas que nós estamos enfrentando. A PEC já é muito ruim e de repente aparece um substitutivo secreto às 21 horas e 8 minutos. Nós denunciamos que nós não sabíamos nem o que tinha nesse novo substitutivo. E de repente nós fomos olhar, eram coisas ruins. Por exemplo, as carreiras títicas de Estado foram diminuídas. Portanto, aqueles que são considerados acessórios, complementares, já não estão na carreira títica, mas nesse novo substitutivo. Então, evidentemente, isso não deles. Além dos magistrados e promotores, que eles fizeram questão de deixar claro, junto com o militar, que estão fora da PEC, portanto mantendo privilégios. Isso foi o final das contas do dia do ontem. Com 21 horas e 8 minutos, um relatório secreto, porque nós não tivemos conhecimento. Acessibilizamos isso. Olha aí, o que tem que entrar agora? Aí nós temos um grito. Opa, relatório secreto, entramos sem conhecimento da oposição. E deu aquele aqui para o ator, que nós conseguimos, então, empurrar isso para outro. Hoje estamos sob novas ameaças. Agora estão dizendo, vai voltar o que tem 7A, vai quebrar a estabilidade. Então, a gente não sabe nem isso discutir e nós estaremos discutindo. Por isso nós estamos nessa resistência aqui no governo. Agora, eu preciso dizer que está muito, e é muito importante, a resistência sua. Isso tem mantido, entre os deputados aqui, o receio de perder. E eles não têm os 308 votos lá. Então, reforço bastante aí a pressão que nós temos um grande chance de seguir com o governo. Rogério, querido, eu estou interrompendo para dizer a vocês que esse fulgurinho aqui atrás é que nós estamos aqui vivendo fortes emoções. Estávamos aqui previdos, ameaçados, para começar a reunião com relatórios. E eles dizem que vão trazer o 37A das privatizações de volta e está iniciada a lação de dia. Ou seja, a comissão não pode iniciar seus trabalhos porque a ordem do dia começou. A verdade é o seguinte, apresentaram ontem o relatório às 21h08. De uma deselegança, de uma atitude malpista do relator, absurda. Porque ele podia ter chegado dali e dito, olha, está aqui, eu tenho que apresentar esses dois itens. Vocês destacam, nós somos contra os itens. Que reduz as carreiras de Estado, que arrebenta com o técnico de tributo, o jornalista de tributo, que arrebenta com as carreiras. Então, nós iríamos destacar e o jogo ia continuar. Eles ganharam por três votos, estão desesperados. A verdade é que eles não têm voto para provar. E agora mostram isso, depois de toda a ameaça. Não puderam vir num relatório novo, porque não tem unidade. E chamaram a ordem do dia no plenário. Então, precisamos de vocês. Precisamos de vocês. Vou passar para o Israel, mas só para explicar. A ordem do dia começou no plenário, não pode funcionar aqui. Então, agora nós vamos sair daqui e vamos fazer uma discussão lá. É claro, uma reunião aqui não poder começar. Mas fiquem de novo, pessoal, mobilizados. Eu acho importante só acrescentar um ponto aqui, que é o seguinte. O governo, percebendo que está apertado até aqui na comissão, o governo preocupado aqui já está trocando os deputados. Então, já são oito deputados trocados aqui na comissão especial. Isso quer dizer que mesmo que a gente perca aqui na comissão especial, no plenário a situação de governo é ruim. É hora de se mobilizar com muita força, tá? Olha aqui, Paulo Ramos, Rio de Janeiro. O presidente Jair Bolsonaro está sendo chamado de genocida pelo negacionismo que negou a vacinação em massa. Mas não é genocida também? Porque assassinar o serviço público também é colocar em risco e submeter à morte muitas vidas de brasileiro. É genocida porque também é assassino do serviço público. É isso aí, ó, mais uma notícia, só que aqui é um problema. Porque eles querem aprovar essa PEC de qualquer jeito, né? Então é o mercado que manda. Há um mercado que quer a PEC, porque eles querem botar a mão no SUS, e no dinheiro do SUS e no dinheiro do FUNDED. São bilhões, bilhões e bilhões para passar para a iniciativa privada. O que dá? Corrupção. Ao invés de prestar o serviço para o povo, vai prestar para ter lucro. Então a gente sabe, vai desmanchar a prestação de lucro. Já não é estado mínimo. Agora já é estado nenhum. Estado zero. Zero. Estado zero que eles querem. Então, e o mercado está querendo dinheiro. Quer em curso? E aqui só funciona o que o mercado quer. Agora nós tivemos a notícia que tinha começado a sessão lá, depois eles já terminaram a sessão lá. Então eles vão concentrar aqui para tentar aprovar. Então precisamos de vocês mais do que nunca. Parabéns pela luta. Exato. São vocês mais do que nunca pressionando ali. Ó, nós estamos aqui, está aqui com um rolom aqui. São para a frente parlamentar, isso? Tem que falar assim, claro. Frente parlamentar, isso. Aí, ó, eu, Paulo Ramos, somos coordenadores. Alissa, Danilo Cabral. A frente parlamentar, isso está aí, aguerrida na luta. Sempre na luta, pessoal. E fora Bolsonaro, dia 2. Dia 2. É o fora Bolsonaro, o impeachment já. Estão todos mobilizando para isso. Vai ser um dia importante contra a PEC 32 também. Os servidores têm que ir para a rua no Brasil inteiro. E cada município tem que ter faixa. Ocupar as camas municipais, pedir moção de repúdio. Colocar os outros dores, cartazes. Na praça, tudo. Põe lá o nome do deputado. Fala uma exigência para que ele vote contra a PEC 32. Nós tomamos a esperança que isso, de fato, possa ter acontecido. Então é isso. Voltamos na notícia para vocês. Tá bom? Um grande abraço, pessoal. Sempre na luta. Obrigado, deputado. A gente aqui vai continuar a live, falando com outros deputados, mostrando qualquer conjuntura. Só para resumir um pouco para vocês o que está acontecendo. Começou a ordem do dia lá no plenário. Eles tiveram um quórum. Então a expectativa é que ia acabar a reunião aqui da Comissão Especial. Ou seja, ia encerrar aqui porque ia ter que votar lá. Mas o que aconteceu? Eles já encerraram. Pessoal, é isso então. Diretamente aqui da Comissão Especial da PEC 32. A reunião deve começar em instantes. E em breve... Vamos escutar o Bira também aqui. Bira do Pindaré, que é do PSB. Grande guerreiro nosso também. Claramente. A gente não tem voto suficiente para aprovar essa PEC. Até porque a PEC é muito ruim. Do começo ao fim, prejudica não só os servidores, mas uma sociedade brasileira como um todo. E as contradições estão se revelando. Então, por essa razão, nós estamos aqui unidos. A oposição inteira trazendo todos os argumentos necessários para derrotar no plenário aqui da sessão da Comissão Especial. E também o plenário-geral da Câmara dos Estados Unidos. Então, vamos fazer o bom combate com os argumentos necessários. Ontem fizeram uma manobra absurda, apresentaram o relatório de maneira extemporânea, quando a sessão já havia começado, trazendo novos elementos. Ou seja, não foi uma alteração de redação, foi uma alteração substancial do texto. E tanto é que nós estamos apresentando um destaque em cima do texto que foi apresentado ontem, depois das nove da noite. Então, tudo isso vai ser debatido com toda intensidade. Nós vamos fazer aqui toda a discussão necessária e também vamos apresentar todos os destaques necessários para garantir a preservação máxima dos direitos dos servidores públicos e a proteção dos interesses das políticas públicas para a sociedade brasileira. Então, o nosso caminho vai ser isso. Unidade e luta sempre. Obrigado, deputado. Deputado Pires do Pindaré, do PSB do Maranhão. Muito obrigado. Não precisa ser mais boa, deputado, deputado, deputado Joênia. E a interligência e a legislação. Pessoal, vamos ouvir aqui a deputada Joênia, da Rede, também membro da comissão da PEC 32. A gente continua aqui a mobilização, a reunião em breve para começar. Por que está atrasando a sua votação também? Eu acho que ele não beneficia eles, né? Não é possível. Então, não sei o que não vai ser, desde o primeiro momento, ele tinha uma proposição de estruturar, mas ele está destruturando. Uma proposição de tirar privilégio, mas é uma questão de igualdade. Foi o executivo, o agiativo, foi o imposto militar, foi o judiciário. Então, ele não atende, ah, eu espero que ele venha aos servidores, venha aos serviços públicos. Então, pouco, o que ele diz, né? Que é o mercado financeiro. Então, assim, é uma PEC do desmonte. Então, essa PEC está vindo no momento que não é apropriada. A gente sabe que existe tanto uma pandemia. Existe uma crise econômica, existe uma crise social, que deveria ser focada em todos os povos. Não que é um desmonte, mas que é um investimento, uma estruturação, a valorização dos servidores públicos. E essa PEC, ela não é isso. Ela é totalmente ordinária à necessidade de qual é o seu. Perfeito. Muito obrigado pelo apoio da rede, a rede que está aí, aguerrida aí nessa luta contra a PEC. Vamos seguir na luta, deputada. Obrigado. Valeu, deputada Joênia Wapichana, do Partido Rei de Insustentabilidade. Está com vários deputados aqui. Vem que é oposição. E está com esse líder na participação. O Molon vai falar aqui para a gente. O Molon é o líder da oposição. Ele acompanhou todo o processo contra a negociação. E nós estamos denunciando aqui. E o Molon é muito hábil na negociação. Está sempre disposto a poder arrumar uma solução para o problema. Mas está difícil, o Molon. É muito difícil. Apesar de toda a disposição da gente para dialogar, para conversar, para reduzir danos e evitar retrocessos graves, Rogério, nós fomos atropelados ontem por manobras inaceitáveis. Fomos surpreendidos por um texto que foi descoberto pelo deputado Rogério Corrêa, que alertou a nós e a toda a oposição e a toda a comissão da Casa sobre a gravidade desse fato, que gerou a interrupção da comissão, que era a mínima ação. E agora, diante da nossa reação justa de indignação, o lado de lá, o lado dos inimigos dos servidores, dos que odeiam o Estado brasileiro, dos que querem não apenas um Estado mínimo, mas um Estado único, que é o governo Bolsonaro, tentam colocar em nós a culpa sobre esses graves do processo. Como se a confusão na comissão de ontem fosse causada por nós. Foi causada por quem mudou o texto, sem nos alertar, e tentou atropelar. Só que nós não estamos aqui para ser atropelados ou permitir que os direitos dos servidores sejam atropelados. Nos levantamos e encerramos a reunião, conseguimos encerrar a reunião. A reação da oposição, com essa denúncia do deputado Rogério, conseguimos interromper os trabalhos. E hoje nós estamos dispostos para tudo. Nós vamos para a luta, nós vamos para a guerra, nós vamos deixar. Não é, Rogério? Exatamente, porque agora nós estamos falando, ameaçando, nós vamos voltar com as coisas piores que estavam lá. Nós vamos voltar com o artigo 37A, que é aquele que privatiza todos os serviços públicos. Se fizerem isso, será outra coisa. Outra coisa. Mais grave. Mais grave. Isso levará a que esta PEC tenha menos chance do plenário que o mundo. Sim. Estão falando até em voltar atrás, na instabilidade. O texto já foi pior do que agora. Só que, na instabilidade, eles colocaram, nesse texto atual, muita contratação temporária. E ontem pioraram a contratação temporária, dizendo que as carreiras típicas agora são só aquelas. Por exemplo, segurança, só o policial, o resto não. Legislativo, só o consultor, o resto não. E assim por diante. A educação já ninguém era de carreira típica. Saúde também não. Então, na verdade, a instabilidade que eles falaram de melhorar, não terá instabilidade, porque não terá concurso público. Então, veja bem, a PEC é muito, muito, pessoal. Por isso que não tem condições de a gente permitir que seja aprovado sem uma grande resistência. Então, acho que o papel nosso aqui é a gente é minoria, mas essa minoria pode se transformar em maioria. Ontem, nós perdemos a retirada de volta só por três jogas. Eles acharam que ia dar uma balaiada. O que significa o seguinte. No plenário, não passa do jeito que está. Se piorar, não passa mesmo. Porque a amplitude das movimentações vai ser maior. Estamos esperançosos aí na luta. E é uma minoria aguerrida. A nossa oposição aqui não está de brincadeira, não. Nós estamos de pé e atentos. Ontem, saímos da quimbra-noite. Hoje, às oito horas da manhã, reunidos a todos, avaliando os desdobramentos e preparados aqui para a luta. Vamos que a gente continue em contato. Parabéns, deputado Rogério, pela luta, viu? Tem sido muito importante aqui no parlamento. Obrigado. Olha, pessoal, é importante dizer também a Moema, que é a nossa representante aqui dos povos indígenas, falou em Moema, nossa representante dos povos indígenas, os indígenas que estiveram aqui em Brasília e deram também uma lição, de combatividade. Então, nós estamos aqui também com companheiros que têm muita experiência na saúde. Perfeito. Vamos continuar na área aí, conversar com as pessoas, já puxar a perpétua, que é do PCdoB, né? Do Acre. Deputada, qual que é a conjuntura hoje? O que você está avaliando? O governo está tendo dificuldade? O que você acha que vai acontecer hoje? Vocês estão lembrados de ontem, né? O governo trocou vários membros de eles destruir o serviço público brasileiro, abrir um leque enorme para as indicações de políticos, reduzir os concursos públicos no Brasil, abre possibilidade de eles contratarem pessoas no serviço público e depois de 10 anos mandar embora. Então, nós não podemos aceitar isso. Não há negociação para isso. Se o governo tivesse voto, já tinha votado aqui. Ontem, o líder da maioria, que fala pelo governo, na hora de votar, a retirada da pauta, disse que votava contra a retirada de pauta, mas fez todo um discurso contra a PEC. A PEC ficou conhecida como a PEC da Rachadinha, agora também é a PEC da mentira, porque o Bolsonaro dizia que ia acabar com os privilégios, ele está protegendo os privilegiados. Aqueles que ganham acima do teto constitucional, acima de 49 mil, ele nem mexe. Então, como é que nós vamos aceitar isso? O secretário será apresentado ainda antes da reunião e a oposição aqui reunida para obstruir e, na medida do possível, minimizar os danos dessa PEC que destrói o serviço público. Então, sigam atentos na página do deputado Rogério Correia e, a qualquer momento, voltamos com novas informações.